Eu sigo minha oração, e doentei, falta a coragem, mas me esmora e a prisão É Nossa Senhora, minha estrela aqui, ou seja, nós, ou seja, guia Pois não esqueçam o meu sertão, nenhuma serpente vai ser no chão Sou boiadeiro, caboclo gentil, olha a bênção, o meu Brasil Sou boiadeiro, caboclo gentil, olha a bênção, o meu Brasil De lá vem vindo, de lá vem só, de lá vem vindo, de lá vem só Trabalhar, de lá vem vindo, de lá vem só De lá vem vindo, de lá vem só De lá vem vindo, de lá vem só